Bem-vindos ao Amantes da Quimbanda, respondendo a pergunta que fizeram recentemente a respeito de dois amigos. Uma pessoa perguntou como separar a amizade de duas pessoas que está atrapalhando o seu relacionamento. Então, nós somos o Amantes da Quimbanda, estamos na região de Aparecida de Goiânia e Goiás. Somos o primeiro templo de Quimbanda da região de Goiás. Temos uma página no Facebook com Amantes da Quimbanda, Quimbanda com o quê? E também esse canal no YouTube para vocês estarem curtindo. Esse aqui é o assentamento do Exu Pimenta, se você não tiver o assentamento do Exu Pimenta, se você não conhece. Esse Exu Pimenta é um caboclo quimbandeiro, que desce na linha de caboclo quimbandeiro, viveu entre 1400 e 1450, ajudou no comércio. Esse caboclo ajudou nos primeiros comércios que chegaram no Brasil. Então, ele é procurado muito para feitiços de brigas, para feitiços de falta de comunicação e também para ajudar o seu negócio a crescer. Como a pergunta foi relacionada a separar dois amigos que estão atrapalhando a nossa coleguinha no relacionamento dela, Então, eu trouxe um feitiço simples e fácil de se fazer, uma pimenta, uma pimenta de cheiro, porque está ligada à amizade. Então, a pimenta de cheiro, você coloca o nome, eu não vou mostrar os nomes que estão dentro desse papel, por respeito da pessoa que enviou a pergunta. Você coloca os nomes das pessoas numa tira de papel, enrola, enrola bem bonitinho assim, ó. Pensando, pode pensar, seu desgraça, você nunca mais vai atrapalhar no casamento, você vai distanciar do meu esposo, você vai distanciar da minha esposa, vai deixar a gente em paz. Você coloca aqui dentro dessa pimenta de cheiro, porque é ligada à amizade. Então, você vai dar sete voltinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltinhas com uma fita vermelha. Se for homem com homem, você pode estar usando uma fita verde. Se for alguma coisa ruim que você queira, que aconteça com esse amigo que está atrapalhando, você vai usar uma pimenta dedo de moça e uma fita preta. Então, você também vai dar mais sete pontos, isso aqui, ó, sete nós. Fala lá, ó, desgraçado, você nunca mais vai atrapalhar meu casamento, você vai sair de perto do meu marido, você vai sair de perto da minha mulher, de perto da minha esposa. Vai deixar a gente ser feliz, três, tá vendo? E a gente vai deixar aqui no pé do eixo pimenta, cantando o pontinho dele. Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar. Aí você vai falar assim, pai, eu não tenho assentamento do eixo pimenta na minha casa como o senhor tem, ou eu tenho um assentamento menorzinho, ou eu não tenho assentamento, eu tenho só uma imagem, ou eu não tenho nada. Se você tiver a imagem, não importa o tamanho, você põe no pé da imagem, se você tiver um assentamento, você já tem uma iniciação, você pode completar essa sua oferenda com um padezinho, com um cigarrinho, com um marapo, pra ixu. Se você não tem nada disso, você faz a sua oferenda, deixa no cruzeiro das almas, dentro de um cemitério, ou numa encruzilhada macho, uma encruzilhada que lembre um pênis, ou seja, um Y ou um T, que acaba lembrando um pênis. O melhor dia da semana pra fazer esse feitiço de separação entre esses amigos que estão atrapalhando o seu relacionamento, seria uma terça-feira. E nunca se esqueça de saudar os caboclos quimbandeiros. Muito obrigada pela atenção, não esqueça de curtir o nosso canal aqui no YouTube e a nossa página no Facebook, Amantes da Quimbanda com o Q.